porque ontem deu um probleminha por causa das citações dele então vamos ver se esse aqui vai ficar tudo bem né, se você chegou até aqui é porque gosta desse tipo de conteúdo e se ainda não deixou seu like peço a sua colaboração que ajuda bastante aqui no nosso canal comenta também o que vocês acharam da declaração do petista aí sobre o conceito dele né isso aqui pessoal olha eu não sei explicar bem as coisas, sou bem leigo mas vamos ver se eu consigo explicar isso aqui a Renault dispensa mil funcionários temporariamente no Brasil as coisas baratearam no Brasil? baratearam, só que é mais ou menos o seguinte, não é, pode não ser bem a explicação correta, mas é o seguinte eu tenho 10 carros 20 carros é, só que eu tenho pessoas que tem só que esses carros eu coloquei ele baratinho né tenho lá 10 carros baratinhos e eu tenho 10 pessoas com potencial para comprar esse carro vai me sobrar 10 carros essas 10 pessoas não precisa de 2 carros então vai ficar lá um monte de carros baratinhos na rua para vender e ninguém vai comprar porque é baratinho e não tem pessoas para comprar eles agora o outro jeito que é o que eu acho correto eu tenho 20 pessoas 10 carros com o valor ali não baratinho né, mas com o valor o carro no Brasil já é caro né já é caro mas vamos supor que é o preço antigo aí e eu tenho lá 20 pessoas e 10 carros para vender então independente do preço tenho 10 pessoas 20 pessoas que precisa cara se eu não comprar tá muito caro mas se eu não comprar o outro ali vai comprar então eu vou lá e compro e aí você compra tem o cara que fabrica o pneu que gera emprego fabrica o motor porque o motor não é a mesma coisa parafuso é a manta há o couro então gente uma camada de emprego gerado por isso que o presidente falava vocês querem mais direitos ou menos emprego né é mais ou menos nessa linha não é bem isso mas eu acho que deu para para alguém entender aí a minha linha de raciocínio né eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus até o próximo vídeo